Bom, hoje estamos aqui com a garrafa motivacional de 2 litros. É um item que está vendendo muito bem ultimamente, é um item que está tendo bastante demanda. Eles são 2 litros, é fácil de você segurar. Então você segura com uma mão só. Eu estou com uma aqui que tem um pouco de água, elas têm diversas cores. Eu tenho essa aqui que está com um pouco de água que eu peguei para testar aí. Então você segura tranquilamente. Claro que 2 litros são bem pesados. O que acompanha nesse kit? Ela vem com um canudo para você fazer a montagem. Vem com uma borracha de vedação. Então quando você receber, você vai montar a sua garrafa assim. Vai colocar esse lacro de vedação aqui. Ele vai ficar de ladinho, desse jeito que está aqui. Tá bom? Vai chegar o canudo. Você vai pegar o canudo e vai colocar dentro da parte da tampa. Vai conectar, tá bom? Aí você rusqueia, normal. Junto também vem adesivos 3D diversos e adesivos padrões. Dá para você personalizar a sua garrafa, para ela ficar mais com a sua cara. Ela vem em diversas cores. Normalmente, você consegue escolher a opção de cor. Só que dependendo do fabricante, vem muito diversa. Então a gente manda de acordo com a disponibilidade em estoque. Mas todas são lindas. Eu estou aqui com um exemplo de duas. Então você pode ver que, diferente da cor, todas são lindas. O bico também pode variar. Os dois bicos podem variar de acordo com o fabricante. Então esse aqui é um bico que você consegue ter uma quantidade maior para você beber de uma vez. E aqui tem um botão que você trava e libera o canudinho. Ele tem uma travinha aqui. Quando você pode empurrar, para ele não te incomodar quando você for tomar. Muito legal, né? Bom, esse é o vídeo da garrafa de 2 litros. Gostaria de saber se vocês gostaram. Comentem aí. E a Bela Né te agradece. Uma ótima semana para todos.